Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para passar para vocês uma receita muito conhecida, muito boa, muito gostosa É o migal de milho branco Aqui está 500 gramas de milho branco Muitos chamam canjica, outros chamam chá de burro Mas eu considero como um migal que fica muito gostoso Que todo nordestino gosta desse migal, principalmente nas festas juninas Então vamos para a receita 1 litro de leite está aqui 2 caixas de leite condensado de 395 gramas 2 caixas de creme de leite de 200 gramas 1 xícara de leite em pó Eu particularmente gosto de colocar uma pitadinha de sal para dar um sabor maravilhoso Também eu uso canela, vou colocar a canela em pó Mas só depois Então veja só, também uma colher de margarina Pode ser a margarina que você quiser, pode ser a manteiga também para dar um sabor Está aqui meus queridos E também o nosso coco Que não pode deixar de falar nele Porque é um sabor E melhor que isso aqui É um coco natural É um coco fresquinho E vou marcar para vocês Agora, porque vou colocar na nossa panela Para cozinhar Veja só, já está todo lavado Observa aí Já lavei Deixei de uma noite Para o outro dia Está aqui Está todo lavado Lavei Tirei aqueles grãozinhos que não prestavam Agora vou colocar a água Até cobrir Veja só Isso aqui vai cozinhar mais ou menos uma hora Vou levar ao fogo Pronto Então meus amores O nosso migal já está cozido O nosso milho Já se passaram uma hora E agora nós vamos colocar o nosso ingrediente Mas antes Eu vou triturar o nosso coco fresquinho Está aqui descascadinho Tirado toda aquela Pelezinha dele E eu vou triturar Para mostrar para vocês Eu vou colocar aqui um pouco de água Aqui tem 400 ml de água Vamos lá Agora nós vamos colocar aqui Ele tem que ficar esse coco Bem triturado Veja só Eu sempre gosto do coco bem fresquinho Eu não gosto de colocar aquele leite de coco de garrafa Porque ele é industrializado E esse aqui não É diferente Vou colocar um litro de leite Estou colocando aqui para poder aproveitar E limpar aqui o liquidificador Então agora é a hora De nós colocarmos O nosso leite condensado Esse mingau Ele não vai açúcar Vou colocar o nosso leite Esse aqui é o leite em pó Agora eu vou colocar o creme de leite Agora eu vou colocar o creme de leite Sempre não podemos esquecer Pitadinha de sal Que dá um sabor maravilhoso E vou finalizar colocando Essa margarina Então meus amores Eu passei o milho Para essa panela Porque o milho Depois de cozido Ele rendeu muito E então eu passei para essa panela Porque eu ainda vou levar ao fogo E depois que cozinhar mais um pouco Aí eu vou mostrar para vocês Então eu vou colocar Mais um pouco no fogo Então meus amores Eu coloquei aqui no fogo Mais um pouco para secar E depois vai ficar muito gostoso Vai ficar no ponto certo E quando estiver no ponto certo Eu vou mostrar para vocês Então eu vou colocar o coco Cortado em pedaços E esse é o ponto final Do nosso mingau Ele ficou cremoso Engrossou E ficou muito gostoso Preciso vocês verem E se vocês gostaram Se inscrevam Assine o sininho E dê o like E que o Senhor Jesus abençoe todos vocês E aí E aí